O núcleo de educação e a polícia vão investigar um professor que tinha um hábito nada comum, filmar as colegas de trabalho no banheiro. E quem tem as informações ao vivo pra gente é a repórter Lívia de Oliveira. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde. Este professor acaba de pedir demissão. Ele é acusado de deixar um celular no banheiro da sala dos professores, que era um banheiro de uso comum ali de homens e mulheres, gravando cenas íntimas das colegas, das professoras. Esse celular teria sido posicionado entre produtos de limpeza, mas num local onde flagraria as partes íntimas das professoras. A faxineira foi fazer a limpeza do banheiro, foi pegar alguns produtos e encontrou esse aparelho, entregou para a direção da escola e, segundo foi constatado, este professor aparecia em algumas das imagens, ajeitando ali, posicionando o celular. E hoje ele acabou pedindo demissão. Eu vou conversar com a professora Lúcia Cortes, que é chefe do Núcleo Regional de Educação, e tem mais informações pra gente. Com esse pedido de demissão, encerra-se a abertura de um processo disciplinar contra esse professor? Sim. Dentro do Núcleo Regional de Educação, foi feita uma denúncia, que seria instaurada a sindicância e o processo. Isso encerra, finaliza com o pedido de exoneração de demissão do professor. Vocês conseguiram identificar o número de vítimas, de professoras, que foram filmadas em situações íntimas? Não. Eu não sei precisar. Eu sei que vai de quatro a seis professoras. Elas foram à delegacia, registraram o BO, fizeram o boletim de ocorrência lá, e correria paralelo o processo com o registro na delegacia, mas o nosso, que é independente de qualquer servidor, passaria por esse processo. Interrompe por conta do pedido de demissão, de exoneração dele. Mas, com certeza, na delegacia, onde elas registraram o boletim de ocorrência, dá continuidade. Ok. Muito obrigada pelas informações. Para a Polícia Civil, por enquanto, de acordo com o delegado-chefe, esse caso está sendo tratado como uma contravenção penal. No decorrer das investigações, pode ser que a situação mude. Lívia de Oliveira, para o Jornal Tarobá.